Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ah, minha Amandinha, você tá cansada, Amandinha? Toma, eu brinquei a peça. Ah, lá na roça da vovó a gente faz muita bagunça, né, Amandinha? Sim, mamãe, eu adorei ver minhas primas, tudo até a prima metida. É, a prima metida hoje tava quietinha, né, Amandinha? É verdade, mãe, ela ficou tão quietinha que a gente até brincou com ela lá no pulha-pulha. Ah, verdade. E qual foi o brinquedo que você achou mais legal lá na roça da vovó? Ah, mamãe, eu adorei o balanço, aquele ganho de balanço assim, chuá, chuá. Ah, a mamãe também achou legal. E você viu que a vovó fez o bolo preferido da mamãe, um bolo de milho. Ah, eu vi, mamãe, tanto vi que tá nos meus dois estômagos. Ah, Amandinha, só você. Mas, mamãe, eu tô com calor. Ah, é verdade, Amandinha. Lá na roça da vovó tava muito frio, né? Aí você teve que ir com dois casaquinhos. Deixa a mamãe tirar. Porque aqui na casa da mamãe não tá muito frio igual na roça da vovó, né? Não tá não, mamãe. Você quer tirar o sapatinho, Amandinha? Ah, eu quero, mamãe. Posso ficar descalcha? Só um pouquinho, hein, Amandinha? Deixa a mamãe tirar esse sapatinho. Amandinha, a mamãe tem que pegar o seu papá. Ixi, é uma ótima ideia, mamãe. Então, enquanto isso, vou botar você pra brincar ali no parquinho da Peppa Pig, tá bom? Ah, tá bom. Eu adoro o parquinho. Mas, peraí, mamãe. Ei, minhas crianças, vocês já chegaram, né? O quê? Você não me conhece? Então, porque você não é minha criança. Corre aqui, então, pra te escrever e já ativa o chininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Isso, Amandinha. Deixa a mamãe tirar essa almofada aqui. E vamos lá pra você brincar no parquinho da Peppa Pig. Isso, mamãe. Olha lá no parquinho da Peppa, mamãe. Vai, Amandinha. Brinca aí com o parquinho da Peppa, que a mamãe vai pegar seu papá. Ai, eu adoro esse parquinho. Vai, parquinho. Anda, parquinho. É! Lá na casa da vovó não tinha parquinho, mas tinha muito brinquedo legal. E eu gostei de brincar lá. E eu gostei de ir na casa da minha vovó, porque minha vovó é boazinha pra mim. Mamãe, peraí. Cadê a Peppa? Vem cá, parquinho. Deixa eu ver se a Peppa tá por aí. Deixa eu ver. Ih, não é só a Peppa. Gente, será que a Peppa foi brincar na lama? Hum, deixa eu ver aqui. Você não é a Peppa? Hum, você é o Pinóquio. Não vai contar mentira que o meu analiso vai ser cheio, hein? Roda, roda, rodinha. Roda pra eu ver quem mais que tá aí. Vem, rodinha. Isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, caiu o Pinóquio. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver você. Você é um? Uau, uau. Não é você que eu quero. Desce. Ih, aqui tem duas quiachas. Hum, aqui tem um macaco caco. Ih, é o coelho. Coelho. Essa tá vazia. Ah, será que eu posso brincar nessa roda gigante? Será que eu posso sentar aqui? Ah, eu vou tentar, né? Não custa nada. Eu vou ver o caibo. Opa, opa. Ih, tem que eu come aqui legal essa rodinha. Amandinha, já vou levar seu papá. Xujô. A mamãe tá chegando. Ai, como é que eu faço pra sair daqui que eu não sei meu da minha azuda. Quê? Rodo rápido? Tá bom, vou lá, hein? Ai, meu Deus, eu fiquei entalada. E agora, meu Deus? Eu fiquei entalada aqui. Eu não posso nem me mexer. Não, eu vou cair. Quem acha? Me ajuda. O que eu faço pra sair daqui? Quem acha? O que eu faço? Meu Deus. Ah, dona Amanda, eu não acredito que você tá aí, dona Amanda. Mas o dia não mandou brincar com a rodinha da Peppa Pig? Brincar com ela e não brincar nela, Amandinha. Vem cá, antes que você caia. Vamos comer seu papá. Ah, essa Amandinha me dá muito trabalho. É muito bom ter filhinha, mas essas crianças sempre dão muito trabalho pra mamãe. Amandinha! Vem, Amandinha, senta aqui pra você papar tudo. Mas, mamãe, pode trazer o paquinho da Peppa, porque eu tô com saudade dele. Ai, tá bom, Amandinha, eu vou trazer. Olha aí, Amandinha, tá aqui a roda gigante da Peppa. Vou botar o carrossel aqui pra você não fazer bagunça, Amanda, que a mamãe não gosta de bagunça. Deixa a mamãe colocar um lencinho aqui em você, porque eu não quero você se sujando. Essa roupa é muito bonitinha pra você sujar, que você veio lá da casa da vovó. Tá, pra mamãe? Nem suja não, come tudo, mamãe. Aqui, Amandinha, o seu papazinho. Ah, tá bom, mamãe. Eu adoro papadinho, né? É, esse papazinho bem gostoso aqui é de manga, maçã e cenoura. Olha, mamandinha, papando tudinho, hein? Tá bom, eu papo tudo. Hum! Hum! Como é bom, papá, mamãe. Olha aqui o parquinho, olha. Olha o carrossel. Hum! Que delícia, mamãe. Mas, mamãe, o que foi, Amandinha? O meu buchinho tá um pouco feio lá da festa. Ah, Amandinha, mas a festa foi ontem. Será que você tá voltando a ficar com febrinha, Amandinha? Deixa a mamãe ver. Não, não tá, Amandinha. Tem que papar se alimentar, que tá na hora. Hum! Hum! E essa papinha gostosa, né, mamãe? É, Amandinha, muito gostosa. Hum! Ah, como eu gosto de papar, mamãe. Mais um pouco. Hum! Hum! Mais um pouquinho, Amandinha. Hum! Mamandinha, eu tô satisfeita. Amandinha, mas que milagre é esse, Amandinha? Ah, mamãe, na rocha da vovó, eu comi muito. Hum! Só mais três colherzinhas, Amandinha. Vamos contar, olha. Um... Um, mamãe. Dois... Hum! Dois... E falta só mais um, né, mamãe? Isso, Amandinha. Hum! Terce! Ah, minha Amandinha, coisa mais fofa de mamãe. Você não comeu tudo, né, Amandinha? Ah, mamãe, eu nem comi... Eu tô com o bolsinho sem, mamãe. Eu ataca de tanta coisa que eu comi na casa da vovó na rocha. Ah, tá bom então, Amandinha. Agora vem com mamãe, que você precisa arrotar, Amandinha. Vem, Amandinha, agora arrotar com a mamãe. Mas, mamãe! Amandinha, não fala que agora é hora do arroto. Não pode falar, Amandinha. Ah, agora sim, minha Amandinha. Foi a mais fofa de a mamãe. Tá vendo aqui, crianças? Sabe quem é essa coisa linda aqui da mamãe? É a Amandinha. Mamãe, coloca seu cabelo em mim. Ah, tá bom, Amandinha. Ih, agora tem o cabelo de verdade aí, ó. O cabelo da mamãe agora é meu. Isso mesmo. Mas, Amandinha, tá na hora de dar tchau pros amiguinhos. Ah, que pena, até vai ter o bom. É, agora tá na hora de você mimir e descansar. Porque foi muita bagunça na casa da vovó. Isso mesmo. Ei, que achar você aí neste cantinho. Tô vendo que você tá rapando fora do meu vídeo e ainda dá like. Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, mamãe, você acha que eu devo dar um beijo neles? Claro que sim, Amandinha. Dá um beijo nas crianças bem aqui, ó. Então, dá aí um beijo. Até o próximo vídeo. Oi, que achar. Você veio ver qual é a receitinha maravilhosa que tem hoje, né? Isso mesmo. Você já sabe qual é, né? Mas a mamãe vai fazer uma surpresa pra mim. Ela não me falou qual é o sabor da papinha. Ai, meu Deus do céu. Tomara que cheio de sabor delicioso. Ah, mas também, né? Qual que é sabor eu acho delicioso? Mas, gente, você aí tão quietinha. Você não é minha criança. Eu nunca vi você aqui. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz. Aqui tem muita bagunça. Tem muita confusão. Tem muita guitaria. Tem babado. Tem pa cheio. Tem receitinha. Tem escolinha. Tem muita coisa legal. A gente também já mostra o nosso material escolher pra vocês. Então, fica aqui no show daí. Mamãe, chega mais. Olá, crianças. Mamãe, como vai ser a receita de hoje? Ah, você já vai saber. Amandinha, vai ser uma papinha muito deliciosa. Ah, isso eu já achei. Mamãe, que hoje já faz coisa gostosa. Então, vamos lá começar a papinha, hein, Amandinha? Pra nossa receitinha de hoje, eu vou começar usando creme branco. Pode ser creme de corpo, qualquer tipo de creme que você tem em nossa casa. Esse creme aqui, a gente já não usa mais. Por isso que eu vou usar ele. E os nossos dois sabores de papinha de hoje serão... Laranja e uva, será? Não! Hoje nós vamos fazer uma papinha super diferente. Na verdade, duas papinhas. Eu vou fazer uma papinha de churros, que é meio marronzinha, meio cor de abóbora. E vou fazer uma papinha de jabuticaba, que vai ser essa roxinha aqui. Eu vou precisar também de um copinho pra misturar a nossa papinha. E uma pazinha também. Um pouquinho de água. Eu tenho também esses dois potinhos aqui, que eu vou guardar a papinha. Mas se você não tiver, você pode guardar em qualquer outro potinho. E pra hora do papá da Amandinha, eu vou usar esse pratinho e essa colherzinha. Vou começar colocando o meu creme nesse potinho aqui. A quantidade de creme depende de quanto a papinha você vai fazer. Eu vou colocar uma quantidade suficiente pra colocar naquela vasilinha ali. Assim, eu acho que já está bom, hein? Agora vou pegar a minha aguinha e vou colocar algumas gotinhas do meu corante. Vou fazer primeiro esse aqui, que é de churros. Vamos lá. Algumas gotinhas. Uma. Já é o suficiente. Porque já vai ficar com uma cor bem legal. Agora é só mexer bem de levinho. E olha a cor que ela ficou. Não ficou um laranja muito forte, pra eu não ficar de laranja e nem ficar de abóbora. Vamos colocar aqui, bem no potinho, toda a aguinha. É ideal que você primeiro dilua o corante na aguinha. Porque senão, ele dá um monte de bolinha aqui e embola toda a papinha. Vamos mexer bastante. Até ele virar uma papinha de churros. A Amandinha vai adorar. Porque a Amandinha adora churros. Ah, mas também quem não adora, né? Churros é muito gostoso. Olha só a cor que ficou. Uma cor bem clarinha. E bem divertida. Ah, essa minha Amandinha vai adorar essa papinha de churros. Agora eu vou colocar aqui nesse potinho. Pra eu poder guardar. Então eu vou colocar aqui bem devagarzinho. Pra não derramar a papinha de churros que eu fiz pra minha Baby Alive Amandinha. E vou completando o potinho. Até ele ficar bem cheinho. Se sobrar um pouquinho depois, não tem problema. A gente pode guardar em outro lugar. Ou até mesmo dar agora mesmo pra Amandinha. Porque eu acho que ela não vai reclamar nem um pouco. Ela vai adorar comer a papinha de churros agora. Já experimentar. Mas já tá acabando. Olha só. Pronto. Agora é só fechar aqui. E eu vou guardar pra Amandinha experimentar daqui a pouco. Olha essa papinha de churros. Vai ficar uma delícia, mamãe. Vamos ir fazer jabu de cabo pra gente ficar gostosa, mamãe. Calma, Amandinha. Uma coisa de cada vez. Ah, mamãe. Mas eu tenho peixe. Meu estômago tá com peixe. Quer dizer? Meus dois estômagos. Ah, e essa minha Amandinha. Vamos lá. Segunda papinha. Vou colocar um pouco de creme aqui. Vamos lá. Um pouco de creme. Eu acho que essa papinha vai ficar super divertida. Porque eu nunca fiz uma papinha de jabu de cabo e nem de churros pras minhas meninas. Elas vão adorar com certeza. Agora eu vou pegar a minha aguinha e vou colocar algumas gotinhas desse corante aqui. A jabu de cabo é bem escurinha. Então eu vou colocar várias gotinhas. Vamos lá. Eu acho que três gotinhas já fica bom. Deixa eu experimentar aqui. Uma. Duas. Opa! Ai, meu Deus! Pularam quatro gotinhas. Mas não tem problema. Vamos mexer. Olha como ficou bem roxinho. Da cor de jabuticaba. É só colocar aqui. E agora misturar. Vamos mexendo. Ai, tem que mexer com muito cuidadinho. Que essa aqui ficou bem cheia. Pra não derramar. Então vamos mexer com calma. Ixi, mamãe. Não derrama não. Porque senão vai gastar meu papá. Calma, mandinha. Nós não vamos gastar o seu papá. Fica calminha. Ah, mamãe. Eu fico preocupada. Porque papá é uma coisa que não pode desperdiçar. Não é que acha? É, isso é verdade, né? A gente não pode desperdiçar o papá. Porque o papá é muito bom pra saúde. E a gente não pode deixar ele ser jogado fora, né, mandinha? É, caralho, mamãe. Quem aí tiver papá pra jogar fora, joga no meu bucho. Ah, mandinha. Agora vê se pode, crianças. A mandinha que coloca o papá no bucho dela. Ah, meu Deus. Não pode, mandinha. Cada um tem seu papá. Ah, então tá bom, mamãe. Então eu tenho o meu, tudo bem, né? Isso. Você já tem o seu papá. Vou colocar aqui. Vamos encher o potinho. Com muita calma pra não derramar. Ficou uma cor linda de jabuticaba, mandinha. Ah, mamãe. Eu imagino que deve ter ficado uma delícia. Ah, eu também acho que ficou muito bom, hein, mandinha. E tá tão cremosa essa papinha. Ai, mamãe. Dói o papinha. Quer morre, então dói o mais. E mamãe. Oi, mandinha. Eu nunca comi papinha de jabuticaba, né? Não, mandinha. A mamãe nunca fez essa receitinha. A mamãe inventou hoje. Ah, tá. E também de surro eu nunca comi, né? Não, mandinha. Nunca comi. Vai ser a primeira vez. E eu acho que você vai adorar. Vou colocar aqui, ó, a tampinha. E olha que fofinho que ficou. Uma papinha de jabuticaba e uma papinha de churros. Minhas duas papinhas já estão prontas. Agora eu vou colocar aqui no pratinho pra mandinha. Amandinha, qual você quer primeiro? A de jabuticaba ou a de churros? Ai, mamãe. Isso é tão difícil de responder. Eu acho que... Já sei. Você quer a de churros? Não. Ah, então é a de jabuticaba. Vou botar. Não, mamãe. Pera aí, pera aí. Que foi? Amandinha já vem com marmota? Não, mamãe. Assim, bota as tuas. Uma de cada lado do patinho. Ah, é boa. Boa ideia. Gostei. Amandinha, vou colocar. Então vamos lá, né? Já que a Amandinha inventou essa bagunça. Ai, a minha Amandinha só inventa a bagunça. Eu vou colocar de um lado de churros. A papinha. Ai, eu acho que vai ficar legal essa bagunça mesmo, né? Vai ficar bem divertida. E do outro lado de jabuticaba. Ai, Amandinha. Até que ficou super divertida. Olha só que cor legal que ficou dessa papinha. É isso, mamãe. Agora manda pra cá. Manda pra cá. Essa minha Amandinha só inventa a moda. Um pouquinho de cada um, então, né, Amandinha? Isso, mamãe. Um pouquinho de cada um. Deixa pra ele mesmo. Deixa eu aumentar. Hum, mamãe. Que delícia. Tá muito bom, Amandinha? Mamãe, tá uma delícia que é moja. Só essa minha Amandinha, né? Toma. Ai, que gostoso. Mamãe, mistura bastante as duas, hein? Tá bom, a gente vai misturar as duas papinhas. Abre o bocão, Amandinha. Ah, já tá aberto, mamãe. Toma, Amandinha. Hum, hum, meu Deus do céu. Hum, que delícia. Mais, mais, mamãe. Toma, Amandinha. Hum, muito bom, gente. Hum, tava tão gostoso. Você sabia que tava muito bom? Ah, qual foi a papinha que você achou que tava mais gostoso? Que você achou que eu gostei mais? Queve aqui pra eu chover. Enquanto isso, ai meu Deus do céu, tem papinha aqui. Sobou. E a mamãe já foi bola. Ai, meu Deus do céu, o que que eu devo fazer? Sei lá, Shink. Eu devo pegar só mais um pouquinho de papinha pra encher meu buço. Ou sei lá que eu devo descer ela aí. Quietinha, solando, 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 até daqui uns calentanos. Escreve aqui pra eu chover. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço? Deixa eu ver, vocês verem. Come, come mais, lota, seus dois estamos, lota, seu buço. Ah, tem que ter uma boa ideia. Ha, 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 ha. Quê? Que foi? Foi vocês aí que falharam o que era pra eu chamar fora com as papinhas. Agora eu vou rapar fora e vou comer papinha lá no meu canto. Mas, gente, você aí. Não pode rapar fora do nosso vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. Ah, eu acho que essa aqui ancha. Tá querendo um beijo de papinha. Se você ganhou um beijo de papinha meu, quer ver aqui pra eu chamar. Um beijo. Vila bochecha, vila bochechinha. Até o próximo vídeo. Mua!